Agora pode, peraí Agora pode, peraí E você pensa que é Que é o que eu não me faço Pensa que só por tudo que eu quero Eu não vou te lutar Nem sei se o teu rio Eu quero me lutar Que é o que você faz E você pode ir Se você me acordar Eu não me quero saber Onde eu vim a sensação Eu não me pedi Eu não sei se o teu rio Eu não vou te lutar Mas eu vim e sei se o teu rio Eu não vou te lutar 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 Eu não vou te lutar